Deputado, é importante esse isolamento social para salvar vidas? Olha, a decisão do prefeito Edivan Brandão em prorrogar pelo decreto o isolamento da cidade de Bacabal foi uma decisão que o prefeito tomou, tomada de uma forma extremamente democrática, porque foi uma reunião que foi feita juntamente com o prefeito Edivan Brandão, com o Ministério Público, com os dois promotores, o doutor Tiago e a doutora Michele, o comandante da Polícia Militar em Bacabal, nós representando a Assembleia Legislativa também participamos, como outros secretários do município. E a avaliação que foi feita foi exatamente qual era a demanda que nós tínhamos hoje em relação à estrutura hospitalar de Bacabal, o número de leitos oferecidos para a população que está tendo esses casos crescentes de Covid dentro do nosso município e as medidas que eram necessárias fazer para continuar atendendo a nossa população com qualidade e, acima de tudo, garantindo a vida do povo bacabalense. Então, todas as precauções que são tomadas, na verdade, são precauções tomadas dentro de um estudo, dentro de uma análise e que o isolamento termina sendo fundamental para que a gente possa continuar correspondendo às demandas da população dentro dos leitos hospitalares do município. É bom que se diga que Bacabal só existia o hospital Veloso para o atendimento de Covid e o hospital Laura. Mas, se nós tivéssemos hoje só essas duas estruturas, nós já tínhamos colapsado o sistema de saúde do município pelo número de atendimentos, pelo número de pacientes hoje que necessitam de uma internação e pelo número de leitos oferecidos. Mas o prefeito Adivambra não tomou a sábia decisão de fazer a inauguração do hospital de campanha com 30 leitos e que hoje nós estamos conseguindo garantir o atendimento à população de Bacabal e da região graças a esse hospital de campanha que o prefeito entregou para a cidade de Bacabal em parceria com o governo do estado. Em parceria porque o governo do estado entrou também com respiradores, mas toda a estrutura que foi feita desde a construção, desde a ampliação, desde os equipamentos que são usados dentro do hospital, desde o corpo clínico, que são cerca de quase 200 funcionários dentro do hospital, todos são feitos pela prefeitura de Bacabal. Mas o apoio do governo foi fundamental também nessa parceria. E o que nós percebemos é que foi uma decisão acertada porque o hospital de campanha que consegue hoje fazer a manutenção dos casos que recorrem à rede hospitalar e ao mesmo tempo que o município está conseguindo garantir de atendimento. Então o isolamento prorrogado foi exatamente para que a gente possa continuar controlando o número de infectados na cidade e que possamos continuar, para os casos de necessidade, fazer o atendimento para garantir a vida da nossa população. A nossa preocupação imediata, principal e prioritária é com a vida do Bacabalense, é com a vida do ser humano. E as outras situações que a gente sabe que termina criando um complicador, nós, claro, temos sensibilidade para isso, sabemos do sofrimento também de alguns setores, mas neste momento o importante é garantir a vida de todas as pessoas que precisam de um leite hospitalar para se curar da Covid. Olha, eu entendo perfeitamente que a situação do empresariado, do comerciante, do pequeno comerciante que sofre mais porque ele vive às vezes de uma venda de um churrasquinho, da venda de uma panela de milho, de um mingau, de um cafezinho que ela vende, é muito difícil. Nós entendemos isso, sei que o prefeito Edivan Brandão tem uma preocupação também muito grande em relação a isso. Nós temos debatido muito toda essa situação que o comércio de Bacabal tem sofrido em função da paralisação das atividades comerciais dentro do município, mas isso não é um caso que ocorre só em Bacabal. Isso tem ocorrido no mundo todo, em todos os estados do Brasil. No Maranhão não se torna diferente, mas o que nós temos que perceber é que a prioridade nossa sempre vai ser a vida do cidadão e da cidadã. Não é a questão do dinheiro, não é a questão do comércio que se torna importante. Primeiro é a vida. Agora, claro que nós também temos o entendimento que a cidade necessita também da volta do seu comércio, mas para voltarmos, nós temos que ter assegurado primeiro o atendimento das pessoas que vão precisar de um leito hospitalar, que vão precisar de uma UTI para os casos mais graves. Então, o que nós estamos realmente conversando, inclusive com o próprio Ministério Público, para o prefeito Edivan Brandão, é exatamente nesse sentido, de visualizarmos uma questão futura, num projeto curto aí, acho que acredita, para a próxima semana, se pensar na abertura gradual do comércio, mas garantindo principalmente o atendimento nos leitos hospitalares. Porque você não pode abrir comércio se você não tem leito hospitalar para oferecer para as pessoas que estão ficando doentes. porque 98% das pessoas aqui em Bacabal que se acometem dessa infecção do Covid, elas não têm condições de ir para outras cidades. Elas não têm condições de ir para outros estados se curar em busca de um leito. Elas necessitam exclusivamente do leito hospitalar dentro de Bacabal. E é dessa forma que nós temos que pensar. Primeiro, priorizar o atendimento, sabermos que hoje nós temos o número de leitos que pode garantir, na procura da população, o tratamento dela em relação ao Covid e, ao mesmo tempo, visualizar exatamente a abertura de setores do comércio que possam iniciar novamente a atividade econômica. Mas, claro, qualquer decisão que venha a ser tomada pelo prefeito Edivan Brandão, por essa comissão, pelo Ministério Público, pela Assembleia Legislativa, é sempre no sentido primeiro de garantir a vida e, na hora que tiver essa possibilidade da abertura do comércio, que seja feito também um protocolo de segurança interna para cada loja, para cada setor que terá permissão de iniciar suas atividades. Porque, como eu disse, é fundamental, claro, a vida da população, é prioritária sempre. Mas temos também a preocupação em relação a essa situação também do comércio, porque você, quando paralisa o comércio, você não está atingindo apenas os comerciantes, você não atinge apenas os empresários, você atinge toda uma cadeia, toda a cidade, porque também o município, ele vive de recursos oriundos do pagamento de impostos, da comercialização desses estabelecimentos. Com o comércio parado, o município de Bacabal teve grande perda nas suas receitas. E isso termina atingindo, no sentido de oferecer os serviços públicos para a população. Então, por isso, o prefeito também, de Vombandão, tem uma preocupação em relação ao comércio, ao empresário. E estamos procurando, de todas as formas, buscar um contexto que a gente possa preparar a cidade para garantir o atendimento no sistema de saúde e abrir o comércio gradualmente, mas garantindo também a segurança, não apenas do empresário, não apenas do comerciante, mas também dos trabalhadores, dos comerciários, que estão na linha de frente dentro dos comércios, para o cliente que vai até o comércio também ter assegurado também a sua proteção, que serão medidas de álcool, gel dentro das lojas, lavar a mão, garantir também a máscara, tanto para os seus funcionários, só permitir a entrada dentro do comércio de clientes que possam realmente também estar com a sua proteção, com a máscara. Então, são situações que nós estamos estudando dentro dessa comissão, e que temos o maior interesse de voltar à normalidade da cidade. Agora, como eu sempre digo, temos que ter uma preocupação muito grande, não podemos misturar essa situação com uma questão política, como alguns pequenos setores tentam, mas eu acredito que a grande parte do empresariado realmente está fazendo isso em função da necessidade que tem da volta do seu trabalho, do seu serviço, porque tem os seus compromissos. mas eu acredito muito que o prefeito Edmão Brandão tem comandado todo esse processo, e nós vamos dar uma saída responsável, garantindo sempre o atendimento, como ele tem feito, de ampliação de leitos, e garantindo o atendimento para as pessoas que estão ficando doentes, e ao mesmo tempo, buscar uma forma de iniciar a atividade comercial de forma gradual, mas segura. Olha, é bom que se diga, como eu disse, as ações que o prefeito Edmão Brandão tem tomado na cidade, tem garantido a estabilidade do atendimento para a população de Bacabal. Nós temos cidades como Santo Inês, cidades como Codó, cidades como São Luís, que era a capital, e que as pessoas tiveram dificuldades em receber o atendimento. E o prefeito Edmão Brandão, não, ele priorizou a ampliação dos leitos hospitalares, que foi fundamental, inclusive, criando esse hospital de campanha, ampliando o número de leitos dentro do hospital Veloso, está garantindo a questão da distribuição da medicação hoje para os pacientes que são atendidos nos postos de saúde, porque é fundamental que as pessoas, às vezes, tenham o diagnóstico da doença, mas possam levar a medicação também para começar a tomar e se tratar, para que esse caso não se agrave. Isso tem sido fundamental a distribuição da medicação que o prefeito Edmão garantiu. Então, são ações como essa que têm se tornado fundamental na nossa vitória até esse momento no combate ao coronavírus. Agora, como eu sempre digo, nós temos que ter responsabilidade. O prefeito tem feito a parte dele da ampliação dos leitos. Eu, como deputado, tenho atuado muito junto à Secretaria de Estado da Saúde em relação também ao Hospital Laura para ampliação dos leitos do Hospital Laura para que possa também continuar fazendo esses atendimentos sistematizados com a rede do município, porque a luta é uma só. O leito que nós oferecemos hoje é para o povo de Bacabal e da região, mas, graças a Deus, toda essa articulação que a Prefeitura tem feito tem dado um resultado extremamente positivo e nós estamos conseguindo, na verdade, passar por esse momento tão difícil, mas garantindo atendimento à nossa população. Claro que nós estamos perdendo vidas e cada vida que a gente perde é um momento de tristeza para todos nós, mas a nossa luta sempre tem sido fundamental porque nós estamos salvando mais vidas e isso é fundamental. Cada vida que se salve é muito importante para todos nós. e aí o que nós estamos